Salve, salve, amigos e amantes dos ventas, eu tô fazendo hoje esse vídeo bem básico e mandado diretamente do celular para o YouTube, ok? Mas, então, essa potência eu espero sair hoje, ok? Essa potência é do meu querido cliente Jefferson, ok? Fez aí o trabalho de recap, desmontei ela toda, foi toda para lá para o serigrafista, o cara que manda na serigrafia, aí foi mandado de volta, fiz a montagem, tá aqui funcionando, chupeta, trocado todos os capacitores, resolvi botar clássico, tem uma plaquinha. Foi obrigado a comprar duas plaquinhas para os canecos, a parte, tem quatro capacitores de 5.000 por 70 de um lado, né? Quatro 5.000 por 70 do outro, né? Todos os capacitores da fonte aí trocada e todos os capacitorzinhos no tanto esquerdo e direito, né? Feito a iluminação, a iluminação tá mista, vocês podem ver que tem LEDs, né? E dentro do VU tem lâmpadas incandescentes, então tá bem misto, né? Troquei aqui o, vamos dizer, os LEDs, agora os LEDs cheios de piscada rápida, tipo quase um flash, né? Eu posso botar uma musiquinha aqui. Ah, tem que aumentar, né? Então, vamos lá. Vamos aumentar a sensibilidade. Então, é isso. Vocês repararam que um VU tá maior que o outro, né? Mas quando eu recebi essa potência, há muito tempo, eu deixei gravado, né? E mesmo pra consultar, né? Esse VU, ele é de 800 ohms em relação a esse de 600, né? Então, em funcionamento, ele funciona. Só que depois do zero, quase na somatória aqui do spec, né? Ele dá um pouquinho uma diferença em relação ao outro, né? Fora disso, tá funcionando normal, tá marcando, né? Claro, ninguém ouve essa potência com tudo no topo, né? Vamos botar outra música aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo a diferença? Ninguém ouve assim, né? Então, tá perfeito aqui, né? Só tirando isso do VU. Mas eu gosto de fazer os vídeos e deixar eles marcados, né? Porque não existe diferença, não. É que esse VU foi trocado, já foi trocado, não é o original. E eu não tinha nem aqui algum pra poder substituir. Como ele está marcando dentro, como vai ser, né? A pessoa tem que colocar a chave em zero decibéis. E o método é sensibilidade zero também, né? Só que quando ele for escutar uma música bem baixinha, ele pode virar ou ficar bem sensível. Entende? Tipo, vou abaixar aqui o volume, né? Vou escutar a música assim. Beleza. Tá? Aqui, quando eu boto 10, ele cai pela metade. Tá? Ou fica fraquinho, né? A medição. Então, é assim o funcionamento. Você está com menos de 20, você bota 20 pra poder fazer a leitura, certo? Quando vai botar 10, aí você continua na mesma escala. Botou baixinho, ele tem essa medição. Vai ouvir em 10? Aí tem a mesma medição que se eu tivesse em 20. E vai ouvir em zero. Perfeito. O aparelho fala muito bem. É um lendário, lendário PM5000, né? E agora ele ficou novo, né? Ele está com... Olha os canequinhos. Todo novinho, né? Eu deixo aqui pra evitar avarias, né? E todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Ah, vou mostrar a minha customização da traseira, né? A customização de traseira, como ficou. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Aí, gente... Saudades do André Quintal. Ele me chama de Augustinho. Aí eu falo Andrezinho. Entende? Tá aqui, ó. A customização de traseira. Foi colocada aqui, né? Foi colocada uma placa de acrílico, né? Pra sustentação dos bornes. Respeitando a polaridade. Respeitando os fusíveis. Certo? Ficou show de bola. Ok, meus amigos? Bom... Tem que subir agora esse vídeo, né? Tem que subir esse vídeo. Tem que só checar aqui os apertos, né? Isso daqui é uma chave de... Se não falha a minha memória... Aqui eu tô com um polegada. Se não falha a memória... Isso daqui é chave de dois milímetros e meio. Essas laterais. Né? Eu tô usando aqui... Eu tô usando aqui... Um... A chave... Chave Belzer. Ok? Pelo menos Belzer é bom em chave Allen. Ok? É um pouquinho mais caro porque eles dizem que... É garantia vitalícia. Mas o alicate que eu comprei deles... Não durou por muito tempo, não. Eles falaram que ia ser vitalício. Né? Que era uma boa ferramenta. Mas... Comigo... Não passou no teste, não. O alicate Belzer foi pra casa do chapéu. Entendeu? É isso. Como... Como... Como um amigo... Um amigo de canal, né? Eu que eu assisto... É... O YouTube tem essas coisas, né? A gente aí acaba falando... Ah, meu amigo... Porque a gente assiste quase todo dia, né? E olha como... E olha só, pessoal. Quando a gente reclama de algum canal... Nego chama a gente de esquerda. Incrível que pareça. Essa direita tá tão... Tão... Tão afiada, mas tão afiada... Que... Já chama o cara... Ah, porque você é esquerda. Gente, não tem nada a ver. Entende? Entende? Eu gosto de trabalho. Entende? Eu gosto de trabalhar. Gosto de empreender. Entende? Aí a pessoa tá confundindo. Entende? Tá confundindo. É... Um tópico... Eu... Eu gosto... Eu curto ficar no YouTube. Né? É... Teve um cara que falou... Ah, você não trabalha. Eu falei... Cara, então dá uma olhada lá no YouTube... E vê. Aproveita e seja o meu assinante, porra. Eu... Pelo menos... Eu faço... Pelo menos... Semana passada eu fiz... Eu tava fazendo praticamente... Três vídeos por dia. Entende? Eu quero subir o conteúdo... Do canal. Entende? Não quero postar um vídeo a cada dia. Não quero ter 365... É... Vídeos... Por dia. Eu quero ter pelo menos... Fechar o... 2019 com 730 vídeos postados. Pelo menos 2 vídeos por dia. Entende? Então... É isso, pessoal. Bom... Meus amigos... Se você é novo no canal... Se inscreve... Pra ficar por dentro das atualizações. Né? A G Vintage Eletrônica... Agradece a sua visualização. Muito obrigado.